Eu vou conversar um pouco mais sobre esse assunto com a minha amiga Aline Barcelos. Ela está ao lado de um especialista. Aline, são várias as preocupações, não só minhas, mas de todos os pais, mães e responsáveis nesse momento. Primeiro eu queria que você perguntasse, o vírus H1N1, ele é tipicamente um vírus que circula com muito mais força no período do inverno. O período já passou e mesmo assim nós temos agora essas contaminações. Já é para acender a luzinha amarela ou isso pode acontecer realmente, Aline? Pois é, Juliano Paz, aí preocupados com essa situação, seis crianças já diagnosticadas com a doença, né, lá em Taguatinga, em Ceilândia. Inclusive a escola de Taguatinga suspendeu as aulas até amanhã. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que não é motivo para pânico, que não é motivo para preocupação. Diz que não foi notificada sobre esses casos e que não se trata de um surto, né, que as equipes estão na rua monitorando toda essa situação. Aqui ao meu lado está o médico infectologista Leandro Machado, que vai dar mais algumas informações para a gente. É o caso, né, da gente se preocupar por estarmos no período de frio, né, do inverno. Tem a propagação maior desse tipo de vírus? A influenza é uma infecção viral aguda que acomete as vias superiores e respiratórias superiores. Ela é transmitida por gotícula. Tem duas modos de transmissão. Direta, entrar em contato direto com a pessoa que está doente. Ou indireta, você entrar em contato com substâncias que foram contaminadas com essa gotícula. Em épocas frias, a gente tem uma tendência a estar mais próximo de outras pessoas, a ficar em lugar fechado. Então, se uma pessoa infectada com o vírus do H1N1, ele entrar em contato com outra pessoa em ambiente fechado, existe sim uma maior chance de infecção. Agora, até as crianças estão mais propensas a pegar esse tipo de vírus? Crianças, idosos, pessoas com diagnóstico de câncer, eles têm uma chance maior de, não de pegar a doença, mas de ter a forma grave da doença. Então, isso é importante. Essa população precisa de um cuidado diferenciado. Então, para essas crianças que estavam nessas escolas, que estudam nessas escolas, se elas começarem a apresentar quadro de febre, coriza, dor no corpo, é importante os pais delas caminharem ao pronto-socorro, ao pediatra, para fazer esse acompanhamento. E esses pais, né, das crianças que já tiveram os casos confirmados, tanto quanto aqueles que estão ainda em suspeita, não devem levar as crianças para a escola em hipótese alguma? Não, é importante continuar em casa. Por quê? Quanto mais crianças próximas dessas crianças suspeitas, maior a chance de outras crianças se infectarem. Agora, qual que é a orientação? Tem hábitos de higiene ali que a gente pode manter para evitar essa contaminação? Sim. É, como eu falei, a transmissão, ela é por gotículo. Então, ao tossir, cobrir a boca, não com a mão, mas com o cotovelo ou com o lenço, é higienizar sempre a mão, usar álcool em gel, isso é importante para evitar essa transmissão. Lavar as mãos de forma constante? Lavar as mãos constantemente, porque, por exemplo, se uma pessoa com gripe, com H1N1, ela passa em um elevador, ela coçou o nariz, a boca, passou a mão no elevador. Se outra pessoa encostar naquele botão e também coçar o nariz, ele tem uma chance de se infectar. Por isso, é sempre importante lavar as mãos. Agora, doutor Leandro, é um caso, assim, da gente se preocupar, né, seis crianças já com casos confirmados, outras três aí insuspeitas, é um motivo, né, para a gente já acender ali o sinal de alerta? É, a gripe, ela é sazonal, tem um período que o número de casos é maior, mas ela ocorre durante todo o ano. Então, esses casos ainda estão dentro do esperado. Mas é importante, sim, a gente estar atento a esses sintomas, esses sinais, para essas crianças que estudam nessa escola, que é febre, dor no corpo, coriza, tosse C, Evitar ambiente fechado, ali, aglomerado, isso também ajuda? Para as pessoas que estão com sintomas, é importante, sim, porque elas, caso elas sejam diagnosticadas com vírus, com H1N1, tem uma chance maior de contaminar outras pessoas. Na questão da vacina, previne que alguns casos, né, das crianças que foram infectadas já tinham tomado a vacina. A vacina permite que a doença venha de uma forma mais fraca? Isso. É importante a gente frisar que nenhuma vacina protege 100%. A da gripe, ela tem uma proteção de 50% a 85%, 89%. Então, para essas pessoas que fogem dessa cobertura, elas podem, sim, apresentar doença. Só que elas vão apresentar de uma forma mais fraca, não evoluindo com uma insuência respiratória, não precisando de internação. Então, é importante, sim, a vacinação. É importante frisar que a vacina, ela não causa doença. Ela é com vírus morto, então ela não é capaz de gerar doença com a vacina. Muita gente tem receio, né, de tomar a vacina da gripe justamente por isso. Acha ali que está injetando vírus, prefere não tomar. Isso é mito, doutor? Isso é mito, isso é mito. Não tem como você ficar doente com a vacina. Você pode ter, sim, mialgia, dor no corpo, você pode ter febre, mas é a resposta do seu corpo à vacina gerando imunidade. Mas não é uma gripe gerada pela vacina. A dormência que a gente fica no braço, aquele mal-estar ali instantâneo, ali no início, logo que a gente toma a vacina, isso é natural, isso é normal? É esperado, é esperado. É o corpo reagindo à vacina. Muito obrigada pelas informações, doutor Leandro. Voltamos ao estúdio com você aí, Juliano. O Aline, muita gente agora acompanhando o nosso programa e como nós falamos no começo, doutor, muita gente preocupada com essa situação. Nós vivemos já alguns surtos no Brasil de H1N1, viu Aline? Eu queria aproveitar a participação do infectologista com você e nós temos sempre esse período. Começa um surto, doutor Leandro. Aí todo mundo lembra de andar com álcool em gel na mão, todo mundo lembra de lavar a mão antes das refeições. Aí passa um pouquinho, a imprensa deixa de falar, o povo parece que desaprende, aí o surto volta. A melhor forma de prevenir é sempre a questão da higiene pessoal, não é isso, doutor? Vou passar aqui a pergunta para o doutor Leandro. O Juliano está querendo saber lá no estúdio, quando tem esses possíveis surtos, a gente sempre fica batendo ali na mesma tecla, falando da questão da higienização, do álcool em gel, lavar as mãos. Mas depois o surto passa e a gente deixa essas medidas de lado. É importante que essas medidas prevaleçam sempre, né? Mesmo que depois que não tenham mais casos, a gente continua com esses hábitos de higiene. Isso, isso. Porque como eu falei, a gripe é sazonal, tem períodos que ela aumenta o número, mas ela é constante. Então é sempre importante manter essas medidas para evitar esses casos isolados. A questão ali de espirrar na mão também não é o ideal, né? Tem uma maneira correta de se precaver? Sim, a mão não é adequada. O ideal ou é lenço descartável, uma vez tossiu no lenço, descartou o lenço, ou no cotovelo. Andar com lenço, com álcool em gel, essas medidas aí tem que ter sempre dentro do carro, na bolsa, tem que andar portando esses objetos. Isso, faz parte disso. É sempre necessário para evitar esses casos.